E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora fazer um glitch de duplicação de veículos utilizando o KOM e agora a Fagio. Bora lá então pessoal. A gente vai precisar ter, além do KOM, o golpe do Lester. Pode ser qualquer golpe do Lester. O meu aqui é do Flika. Pode ser planejamentos, não tem problema algum. E você vai precisar também de um Cargo Bob. Você encontra o Cargo Bob ali no Aeroporto do Trevor. Também no Forte Zancudo. E ali no L ponto. Nessas três áreas. Aqui ó. Cargo Bob e da Respaul. Se você já tiver o Cargo Bob, ótimo. Você pede ele ligando para Pegasus. Você pode ser presidente de Motoclube para chamar a Fagio. Basta você saber a quantidade de Fagios que você tem. No meu caso aqui eu tenho três Fagios numa garagem. Então a primeira Fagio que eu chamar, ela está na posição 1, a segunda na 2 e a terceira na 3. É simples assim. Porém, para não ficar muito complicado, pessoal, você pode chamar Fagio pelo Mecânico. Que aí é muito mais fácil para você ver a localização da Fagio. E até você completar a primeira duplicação, quando você for fazer a segunda, já tem tempo de novo para você chamar o Mecânico. Perfeito? Mas tanto faz. Você pode ser presidente de Motoclube ou pode chamar pelo Mecânico. E ainda pode trazer a Fagio até aqui. Eu vou ligar para o Mecânico. Ele não vai aparecer aqui, então eu vou ali na ponta, na rua. Pessoal, eu poderia ter feito esse vídeo em 5 minutos. Porém, eu estou deixando ele aqui rolar sem cortes. Para vocês verem as dicas importantes. Que às vezes, quando a gente vai reduzir um vídeo para ele ficar curto, rápido para vocês. Acaba passando batido algumas dicas. Então, estou ligando aqui para o Mecânico. Nessa garagem, eu tenho as três Fagios. Eu vou chamar a primeira Fagio aqui. Lembrando que você pode fazer isso sendo o presidente do Motoclube. Tanto faz. Como eu chamei pelo Mecânico, eu vou dissolver o meu Motoclube. Minha Fagio apareceu ali. A Fagio, pessoal, só não pode estar dentro da garagem ali da sede de Motoclube, ok? Tem que estar em garagens comuns. Se não, depois você não consegue colocar o carro duplicado lá dentro. Agora, eu vou ligar aqui no celular para comprar uma Fagio. Você pode comprar também até um veículo gratuito se você quiser. Não tem problema algum. Como eu estou fazendo com a Fagio, eu vou comprar uma Fagio. Mas se eu quisesse comprar agora, no lugar da Fagio, um veículo gratuito, você poderia fazer isso tranquilamente que não teria problema algum, ok? Acredito que com esse vídeo, pessoal, eu vou esclarecer algumas dúvidas. Comprei a Fagio que estava aqui, ó. Comprei a Fagio, coloquei em cima da que estava aqui. Entro dentro do com. Vou entrar no carro. Vou no celular. Aí eu vou no golpe do Lester, pessoal. Vou achar o golpe aqui, ó. Nesse momento, eu aperto o botão Options e seguro. Fico segurando. Aperto o X para abrir a tela do golpe. E agora, bem rápido, solto o Options e aperto o X e R2 juntos e solto. Pronto. Vai dar uma bugada. Então, no momento que eu solto o Options, pessoal, eu aperto o X e R2 juntos e solto. Não fico segurando, tá? Não segure essas teclas X e R2 juntos, senão você vai para o modo história. Olha, soltou o Options? Na hora que soltou, já aperta o X e R2 bem rápido e solta. O carro apareceu duplicado aqui embaixo do com. Agora, eu vou levar o meu com lá próximo do Cargo Bob. Lembra do Cargo Bob? Eu já deixei ele posicionado lá embaixo. Aqui perto. Então, já aproveito. Já levo o com até lá. O Cargo Bob está próximo da garagem aonde estava a Fágio. Vou estacionar aqui. Tá vendo o Cargo Bob aí, ó? Já deixei ele aqui. Vou até uma missão do Gerard, do Simon, qualquer missão, até o lobby e volto. Se você não tem essas missões, você pode ligar para eles, que eles mandam a missão para você. Chegou no lobby? Sai. O carro apareceu bugado ali. Olha que engraçado, pessoal. Quase que ele aparece totalmente solto, mas a roda traseira está presa ainda. Então, não vou conseguir movimentar ele. Por isso que eu preciso do Cargo Bob. Para desgrudar o carro do chão. Só para isso. Vou afastar o meu com. Como eu disse, pessoal, não vou cortar nada do vídeo. As falhas que acontecerem são importantes. Vou tirar aqui, ó, a polícia, ligando para o Lester. Vou colocar o centro de operações móvel ali para frente, um pouquinho para frente. Acabei de ver aqui, ó, que estou perto de dois coqueiros com Cargo Bob, enormes. O lugar que eu coloquei, então, não é tão bom assim. Pode atrapalhar. Mas vamos lá. Diferente de um poste que dá para derrubar, esses coqueiros aí, ó, palmeiras, sei lá, não dá para derrubar. O carro não sai mesmo. Então, vamos tirar com Cargo Bob. Já aproveito e peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Coloque em comentários que você deu like. Inclua a hashtag HuntersClan, seu ID, e a plataforma que você joga, ok? Esse glitch funciona para todas as plataformas da nova geração. PS4. Ixi. Bati ali no coqueiro. Xbox. E PC, funciona. Vou levar até ali. Acabei quebrando aqui tudo. Vixe. Morri, mas não tem problema nenhum, pessoal. O carro ficou ali. De boa. Está ali no minimapa. Agora é só pegar ele. Vou posicionar ele ali no com, para vocês verem que vai aparecer aquela mensagem de garagem lotada. Dou bolinha para sair. Afasta o carro. Não coloco ele lá dentro. Vou entrar lá. Eu sempre faço isso nos vídeos, para mostrar para vocês que o carro ficou duplicado lá dentro. Esse carro vai ficar com placa duplicada. É importante, pessoal, que vocês depois mudem a placa do carro antes de vender, ok? Eu vou fazer o vídeo também. Não coloquei aqui para ele não ficar muito longo. Mas daqui mesmo eu já podia fazer o glitch de trocar a placa desse carro aqui. Por que trocar a placa antes de vender? Para você não cair no limite diário de vendas. Agora, se você tiver um carro com placa personalizada, já faça com ele. Estou colocando o carro agora em cima da posição da faja, na garagem aqui, para concluir a duplicação e salvar o carro. Está aí, pessoal. Glitch é esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Like no vídeo. O like de vocês é muito importante na divulgação do canal. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. E até mais, pessoal.